É maravilha, é show de bola. Aqui o que não falta é volume, é quantidade. Maravilha, é o Speciale trazendo especialidades pra dar uma variada. Dá uma olhadinha aqui, primeiro, nessa marca Renz aqui, esse aqui é o tomate. Ketchup. Isso aqui é gostoso demais. O frasco com 397 gramas, R$ 6,99. Também tem essa maionese aqui, da Renz, também feita com ovos caipiras. Ovos de galinha caipira. São vários os tamanhos, tá? O pote com 400 gramas, R$ 10,72. Com 215 gramas, R$ 7,69. Agora vamos correr pra lá pra mostrar produto sadia. Pra você ficar sadiu, tem sadia. Olha aqui, ó, lasanha bolonhesa, calabresa, peito de peru, queijo ao sugo, presunto, quatro queijos. É uma maravilha, tá? Esses pacotes com 650 gramas, R$ 10,90. Porém, no Clube Especiale... Bota a mãozinha do Clube Especiale aí, meu amigo! Uhul! Ficou por R$ 9,90. E tem essas pizzas aqui também, ó. Meio a meio calabresa, mussarela, lombo, portuguesa, frango, calabresa, mussarela. Essas aqui também, 440 gramas. Fica R$ 10,90. E no Clube Especiale, R$ 9,90. No centro da cidade. E o pessoal sempre responde, olha aqui, ó. Preparado pra bem lhe atender. É correndo pro Especial!